Normalmente a fila para entrar aqui anda rápido, mas se você tiver problema, você ainda tem a opção de comprar via internet e depois entrar direto. Ou a fila também é grande para comprar com dinheiro. E ali tem umas máquinas que você pode usar o cartão de crédito. Então se você tiver cartão de crédito é mais rápido, porque normalmente as filas para a máquina do cartão praticamente não tem. A fila mesmo está para pagar com dinheiro que a maioria do pessoal vai. Então se você quiser entrar mais rápido, pode ser uma opção. Como muitas mesquitas por aqui, você vai ver que elas têm fontes. E essa aqui foi construída já pelo século XVIII, pelos otomanos. A ideia das fontes nas mesquitas é servir para o processo de purificação. Um processo de limpeza que todos antes de rezar, entrar na mesquita para fazer sua oração, eles passam. Então lavam os pés, lavam as mãos, o rosto. E aí sim, eles estão prontos para entrar na mesquita e começar suas orações. Aqui antes de entrar tem uma placa escrita em árabe que quer dizer mais ou menos o seguinte. Constantinopla com certeza será invadida, abençoado seja o comandante que vai invadi-la e suas tropas. Isso teoricamente é uma frase do Mohamed, um dos profetas islâmicos. E ele teria dito isso muito tempo atrás, na época que Constantinopla ainda era cristã e governava várias regiões aqui pelo entorno. Se foi previsão ou sorte, não sei. Mas oito séculos depois aconteceu.